Para falar sobre a Fazenda Pública em Juízo, eu poderia falar de muitas coisas. Esse é um tema guarda-chuva, a gente poderia passar o dia inteiro falando, como posso reduzir para falar em meia hora. Poderia dizer todas as novidades trazidas com o novo Código de Processo Civil, que fez agora há pouco um ano de vigência, houve aí o aniversário de um ano. Poderia, enfim, sistematizar aqui todas essas novidades, mostrando que não há mais prazo em quadro, porque os prazos são todos em dobro, que há intimações aos advogados públicos que agora são pessoais, que a execução contra a Fazenda Pública foi melhor sistematizada, privatizada, seguindo-se o modelo que já existia para a execução entre particulares, quando o título é judicial é um cumprimento de sentença, quando o título é extrajudicial é uma execução fundada em título extrajudicial. Enfim, eu poderia fazer aqui uma resenha dessas novidades, mas preferi seguir outro caminho. preferi conversar com todos sobre o passado, o presente e o futuro da Fazenda Pública em Juízo. O que vem acontecendo, o que acontece, o que pode acontecer com os processos que tem o poder público como parte, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Na verdade, eu acredito que nós estamos num momento de transição. Desde a Constituição de 88 e de algumas emendas constitucionais que foram promulgadas, tem havido uma mudança no direito público. Nós sempre estudamos que a administração pública é regida pela legalidade. E a forma de entender o que é legalidade não é mais a mesma de quando a Constituição foi promulgada. O princípio da legalidade de 1988 não é o princípio da legalidade de 2017. De lá para cá, houve uma mudança na metodologia jurídica e se consolidou a ideia de que texto e norma não se confundem. Nós não vivemos mais o paradigma da lei, nós vivemos o paradigma do ordenamento. A nossa referência não é a lei, é a Constituição e todas as outras normas que integram o ordenamento jurídico. De forma que o princípio da legalidade, hoje, poderia até ser chamado de princípio da juridicidade. É preciso que haja respeito ao ordenamento jurídico e não só à lei no sentido estrito. Mas percebam que, em 1998, ou seja, dez anos depois de vigência da Constituição, o texto constitucional passou a prever que a administração pública, de qualquer dos poderes, deve ser regida também pelo princípio da eficiência. Isso gerou uma mudança, e virou moda dizer isso, mudança de paradigma, e isso gerou uma mudança de paradigma, de forma que nós saímos de uma visão de administração burocrática para a administração gerencial. Muitas das noções de gestão, que são estudadas em economia, em administração de empresas, foram trazidas para a administração pública. Então, passou a haver aí uma preocupação com a administração de resultados, administração eficiente, que tenha menores custos, que tenha mais efetividade. E, ao lado disso, historicamente, não necessariamente na mesma cronologia, nós passamos a perceber que a administração pública, de qualquer dos poderes ou de quaisquer níveis, passou a conviver com o maior ambiente de consensualidade. Então, vejam, ao longo da história, nós temos vários diplomas normativos que vêm aumentando esse ambiente de consensualidade. Nós temos a desapropriação amigável, é possível, está previsto em lei já há muito tempo. De um tempo para cá, nós passamos a ter juizados especiais federais e juizados especiais da fazenda pública, em cujo âmbito, ou em cujos âmbitos, é possível haver transação, acordo, negociação. Hoje, a arbitragem com a administração pública é uma realidade, já se defendia, e a lei de arbitragem foi alterada recentemente para inserir dispositivos que tratem da arbitragem com o poder público. E vejam que esse ambiente de consensualidade não é só no direito administrativo, é no direito público em geral. No processo penal, é possível haver acordo de suspensão da punibilidade, suspensão do processo, enfim. É possível haver delações premiadas, a gente já cansou de ouvir isso. É possível haver acordos de leniência. Enfim, o que eu quero dizer é que a administração pública, que sempre foi encarada como um ente que está sujeita a diversos dogmas de indisponibilidade do interesse público, de princípio da legalidade, que fez com que se criassem outros dogmas para dizer ou para se entender que proposta uma demanda judicial não é possível reconhecer administrativamente o direito. Se a questão foi judicializada, é o judiciário que tem que resolver. E isso gerou uma prática de que temos que recorrer até o fim. Mesmo que o advogado público perceba que a parte aparentemente tem razão, mas é preciso que se recorra até o fim para que essa razão seja reconhecida. E que, se no final houver a derrota e houver condições de uma recisória, vamos tentar a recisória. Quem aqui já não ouviu falar em recisória da recisória, se o caso puder, vamos também propor a recisória da recisória. Então, essa forma de pensar não é compatível com o princípio da eficiência, nem com o próprio princípio da legalidade. Se o advogado público e a própria administração pública têm que primar pela legalidade e se percebe que a parte tem razão, não se está aplicando a legalidade e insistir em uma defesa contrária ao ordenamento. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Como eu disse, eu só tenho um espaço de meia hora para nós conversarmos, mas eu estou dizendo tudo isso porque tem havido uma mudança de perspectiva ainda embrionária, como eu disse, chamamos de uma fase de transição, em relação à atuação geral da administração, não só no próprio ambiente administrativo, como também no ambiente do processo judicial. E há regras no novo código que consolidam mais isso. E eu queria começar, ainda no breve espaço de tempo que nós temos, eu queria começar com um ponto que me tem chamado a atenção, que é o chamado sistema multiportas de solução de disputas. Nós sempre estudamos, aliás, nós nos formamos todos com a ideia de que qualquer conflito tem que ser resolvido pela tutela jurisdicional. E quem monopoliza o exercício da jurisdição é o Estado. Isso, na prática, nos causa, ou vem nos causando, ou nos causou um problema. Para usar outro termo da moda, as pessoas não se sentem empoderadas para resolver seus problemas. porque se o judiciário é quem tem o monopólio da jurisdição e tem também por isso o dever de prestar tutela jurisdicional, há essa impressão, ainda que implícita, de que nós não podemos resolver nossos próprios problemas. E aí percebam que, por conta disso, nós sempre também estudamos, ouvimos e lemos que, ao lado do poder judiciário, haveria meios alternativos de solução de disputas, que são, basicamente, sempre nos divulgam que é a autocomposição, que pode ser obtida pela mediação, pela conciliação, e aí me permitam um parêntese, cada vez mais que eu estudo isso, eu tenho dificuldade de identificar metodologicamente a diferença entre mediação e conciliação. O único país, pelo menos no mundo ocidental, que faz essa distinção é o Brasil. Mas o nosso código fez uma distinção, a conciliação é para relações sucessivas ou periódicas ou de longo prazo e a mediação para situações, ao contrário, a mediação para situações sucessivas e a conciliação para situações pontuais ou relações instantâneas. Então, um bom exemplo de conciliação seria para um caso de acidente de veículo. As pessoas nunca se viram, não se conhecem, seria a conciliação. mas uma relação contínua no direito de família, questão societária ou uma relação locatícia de longo prazo, uma relação entre servidor e administração, são relações duradouras, seria a mediação. Mas, enfim, nós não vamos tratar disso porque não é o objeto da nossa conversa, mas o que eu quero dizer é que esses mecanismos que sempre foram tidos como alternativos, na verdade, eles não são alternativos. Por quê? Primeiro, se a gente for entender a expressão alternativa, é que eu posso usar ou não, ou seria um ou outro e tanto faz, ou que ele estaria em segundo plano. A gente sempre estudou isso, eles estão em segundo plano. Na verdade, é o judiciário. E aí, o judiciário sempre foi procurado, ele está congestionado há muito tempo, cada vez mais, e muitos dizem que nós precisamos usar esses outros mecanismos para desafogar o judiciário. A premissa não é essa. Nós não temos que usar outros mecanismos para desafogar o judiciário, nós temos que usar outros mecanismos porque eles são mais adequados para aquele tipo de disputa. Então, hoje, o estudo desse assunto já revela que há casos que são melhor resolvidos por uma mediação, há casos que são melhor resolvidos por uma arbitragem, há casos que são melhor resolvidos pelo judiciário estatal. E me permitam um exemplo fora do nosso assunto, um divórcio bem acirrado, bem litigioso. A mediação é o caminho mais adequado, porque uma ação judicial, vejam que ali há mágoas recíprocas, as petições são feitas com o fígado, uma ação gera mais três, quatro ações, há um desgaste enorme, as mágoas que já existiam são acirradas, são acentuadas, e depois de 20 anos de muito desgaste, todo mundo envelheceu bastante, faz-se um acordo de qualquer jeito para se livrar do problema, ninguém saiu satisfeito. Já a mediação é adequada porque busca uma solução e não um julgamento. talvez eu esteja sendo excessivamente retórico trocar alternativa por adequada, julgamento por solução, mas é o meio mais adequado. Se a situação que se apresenta é sofisticada, de alta indagação, não está no dia a dia do judiciário e a formação de nossos juízes é uma formação generalista, então a arbitragem é mais adequada, porque o árbitro que vai ser escolhido é um cara especialista naquele assunto, estuda aquilo há muito tempo, não tem essa quantidade de processos que o juiz tem e vai dar uma solução mais adequada. E a gente sempre pensa nessas hipóteses de mediação, arbitragem, justiça estatal, mas há muitos outros meios adequados. Nós temos a negociação direta, uma parte contrata um advogado, outra parte contrata outra, para que eles entre si negociem, resolvam, como se fosse uma mediação sem mediador, e eles firmam um compromisso ético de que, se for necessário judicializar, eles não podem ser o advogado, porque souberam de segredos recíprocos que podem contaminar o ambiente da disputa judicial. E tem também o dispute board, que foi utilizado inclusive na construção da Vila Olímpica no Rio de Janeiro para as Olimpíadas, que é um método adequado de solução de disputas para contratos de construção de grande porte. Uma construção de grande porte, ela tem muitas relações jurídicas dentro delas, dentro dela. Tem o pessoal da marcenaria, o pessoal que faz a concretagem, tem o contrato de fornecimento de material, de equipamento, de parte elétrica, enfim, se cada probleminha desse que vai surgindo em um contrato tiver que entrar com a ação ou uma arbitragem, a construção não termina nunca. Então, se monta um comitê de três pessoas, uma, duas ou três, enfim, alguém que já pode ser escolhido previamente, para cada disputa dessa dá a solução. E, se não for cumprida, aquela solução é um título executivo e judicial que permite a execução. Então, é um meio adequado para esse problema. Então, a fazenda pública, ela se encaixa nesse ambiente de consensualidade, como eu já antecipei. ela se insere nesse modelo multiportas de solução de disputas. A ideia que se consolidou ao longo dos anos é que uma disputa com a administração tinha que ser resolvida necessariamente pelo judiciário, mas não é verdade isso. Nós podemos disputar com a administração pública, no próprio ambiente administrativo por meio de uma mediação, e o artigo 174 do Código estimula isso, dizendo que é possível haver câmaras internas de mediação no âmbito do poder público. O próprio termo de ajustamento de conduta não deixa de ser uma solução extrajudicial dada para um problema. É possível haver arbitragem, é possível haver negociação direta, depende do tipo de relação, de situação que exista, porque para cada situação há um meio adequado, e esses meios são adequados e integrados. se a mediação não deu certa, vamos então para a arbitragem, ou para o dispute board, ou para a disputa judicial, para que for adequada e que possa resolver o problema. Uma consequência disso pode ser a diminuição de processos judiciais, mas, volto a dizer, a finalidade, a premissa, não é necessariamente diminuir o número de demandas judiciais, é dar uma solução adequada ao problema. E, nesse ambiente de consensualidade, nós temos, com um incremento muito grande no código, que nos fez ter um repertório teórico mais adequado, é a ideia dos negócios jurídicos processuais. E não há mais dúvida de que é possível haver negócios processuais com a fazenda pública. Volto a lembrar os dogmas que sempre tiveram presentes para gerar alguma dificuldade nesse assunto. Ah, porque o interesse público é indisponível. Ah, tem o princípio da legalidade, só pode fazer se a lei expressamente autorizar. O interesse coletivo está acima do individual. Tudo isso não impede, de maneira alguma, um negócio processual com a administração pública. O nível de indisponibilidade do processo é o mesmo para todo mundo. Porque o direito é público, a parte é um ente público, o processo não é mais indisponível do que em outra situação. Porque um negócio processual, a administração não está negociando o direito material, não está negociando o objeto de disputa do processo, está negociando o processo. Então, não é possível a administração colocar num contrato administrativo uma cláusula de eleição de foro? Claro que é possível. Não é possível um advogado público junto com um advogado privado pedir a suspensão de uma audiência ou adiamento ou a suspensão do processo ou ampliação de um prazo porque a documentação é muito extensa. Por que não é possível isso? Então, percebam que havia um dogma que começa a ser quebrado ao longo de todo esse tempo histórico que vem mostrando a presença de um ambiente mais consensual no âmbito da administração pública. Há autores portugueses, inclusive, que dizem que o direito público está se tornando privado. talvez um exagero dizer isso, mas é um alerta para dizer, olhe, no ambiente público também existe consensualidade, também é possível haver postura negocial ou solução extrajudicial fora do judiciário. Mas há um outro ponto que eu queria destacar nesse breve tempo que temos, que é o sistema existente dentro do código sobre as causas repetitivas. Haverá, pelo que eu soube na programação, uma exposição do professor Luiz Henrique Volpe Camargo sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu, enfim, não irei tratar disso. O professor Volpe tratará de forma mais adequada, certamente. Mas o que eu quero dizer é que a fazenda pública é um litigante habitual. Então, ela é alvo desses mecanismos ou ela está presente nesses instrumentos de gestão de causas repetitivas. O judiciário brasileiro está congestionado, todo mundo sabe disso, e grande parte desse congestionamento é decorrente do excesso de causas repetitivas, daquelas ações que se reproduzem aos montes, mudando apenas o nome da parte e o número do processo. Milhares de contribuintes propõem a mesma questão contra a União. Vários servidores municipais querem aquela gratificação contra o município. Vários pensionistas postulam contra o INSS a correção daquela pensão que não está sendo corrigida. Enfim, é um potencial ou, melhor, real, é um litigante habitual que se comprova realmente, se a gente vê diariamente. e o Código criou mecanismos de gerir essa massa de processos por meio dos recursos repetitivos e do incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas percebam que esses instrumentos, eles existem não só para gerir as causas repetitivas, mas também para formar precedentes. O professor Zanetti não teve a oportunidade de falar, mas falou sobre precedentes. Não é isso? Então, nós vimos a necessidade de racionalidade da atividade judicial com a formação e aplicação dos precedentes. Mas isso, o que é que isso tem a ver com a Fazenda Pública em Juízo? Porque isso, inclusive, muda a postura do advogado público. Não é mais adequado que se apresente defesa em que se insista em que se insista em uma tese que já foi repelida ou rechaçada pela jurisprudência. Já há um precedente dizendo que não é assim. Então, se a Fazenda defende desse modo, ela está apresentando uma defesa que não é séria, que contraria um precedente obrigatório já formado. e ela, inclusive, a meu juízo, ela é litigante de má-fé. Então, a pergunta que surge aí, o advogado público vai fazer o quê? Qual é a defesa num caso desse? A única defesa possível é mostrar que há uma distinção a ser reconhecida. A situação do autor não se encaixa naquele precedente. Merece uma solução diferente. Ou que estamos diante da necessidade de uma superação. O precedente foi editado em outra época, a época agora é outra, os valores são outros, o contexto mudou, precisa ser alterado. Mas, se nada mudou, não há nada que distinga a situação, não há o que fazer. E vejam que, num caso desse, o autor terá direito, inclusive, a uma tutela de evidência, não precisa nem provar dano, nem risco, nem prejuízo, basta dizer que tem um precedente obrigatório ou uma fórmula vinculante e a administração não me dá. caberá a tutela de evidência para impor o cumprimento daquela obrigação ou para, reconhecendo aquele direito impor, que ele seja já satisfeito. Também, a situação inversa é verdadeira. Eu proponho uma demanda postulando algo contrário ao precedente que já foi emitido. o meu pedido será liminarmente julgado improcedente, desde logo, sem mesmo precisar citar o réu. Então, essa é uma situação que se vê com frequência, com muita presença, nos processos que tem a Fazenda Pública como parte. Mas há uma regra, um instituto típico dos processos em que a Fazenda Pública está presente, que é a chamada remessa necessária. Há uma novidade em torno disso que eu queria destacar para todos, me permitam. A remessa necessária, ela existe quando é proferida uma sentença de mérito contra um ente público, contra um poder público, contra uma pessoa jurídica de direito público. No regime do Código Revogado, o artigo 475, que tratava disso, em seu parágrafo 1º, dizia que o juiz determinaria a remessa com ou sem apelação. Passado o prazo, havendo ou não apelação, haveria remessa. No novo Código, a redação não é mais essa. O juiz só determina a remessa se não houver apelação. Se a apelação for parcial, haverá remessa só da outra parte, que não foi objeto de impugnação. Se a apelação for total, não há remessa. E isso tem uma repercussão prática enorme, meus caros, porque se a fazenda interpõe uma apelação, não haverá remessa. Mas se a apelação é inadmissível, porque não atacou o fundamento, não atendeu a regra da dialeticidade, por exemplo, não será conhecida a apelação e não terá remessa. Há uma repercussão prática grande e esse ponto não tem sido observado como deveria. Bom, nos 30 minutos que eu tinha, essas eram as ideias que eu queria passar para que nós possamos refletir. Eu gostei muito de falar para vocês, não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês. Muito obrigado. Aplausos